E aí cambada, como eu fiz no Honor 10? Agora eu vou testar aqui a estabilização que chegou para o V10 Foda galera, que tal a neblina do caralho, o foco dele é da hora Sem encostar galera, automático Olha só a neblina, olha isso O dia do Honor estava um sol do caralho né Mas está aí galera, não tinha estabilização nenhuma né O V10 agora, parece que está com uma estabilização legalzinha Aí ó, show de bola O moleque passou aqui de skate Passou dando a encarada, a geração Nutella Eu vou lá, dou um tapa na orelha dele, eu roubo o skate dele vendo Aí ele sai chorando Reduz a velocidade, está ali Show de bola Foda essa neblina né Aí vai aparecer os inscritos aí do canal Pô Vander A estabilização até que está legal, mas a imagem está horrível É engraçado, lembrando galera, filmando na mão Tá, não estou usando gimbal Para meter a estabilização é na mão mesmo Fala que minha mão treme bastante porque eu bebo muito né Então as vezes o cachaceiro é foda A mão começa a tremer Mas está aí ó Estabilização É bacana galera, uma coisa assim que eu acho interessante né Que é o que eu sempre falei para vocês A Huawei é uma empresa que você vê lá investindo de todos os lados Ela investiu na atualização da GPU Turbo Que já está fazendo escola né Que a Qualcomm não quer ficar para trás Então já está investindo nisso também Ela meteu lá as câmeras Leica Fodástica Para fotos é imbatível Só que sempre pecou em Estabilização Eu sempre falei isso Mas já está resolvendo também Então é legal você ver uma empresa assim Porra, você tem que admirar É uma empresa que ela sempre busca a perfeição Agora vai lançar Lançou o Kiri 970 Agora vai lançar o Kiri 980 Com a própria GPU Aí já Meu coração bateu mais forte Vou fazer igualzinho Eu fiz no Nord 10 O giro aqui Foda a imagem né galera Poderia estar um sozinho legal E tal Mas vocês veem que ficou bacana Não está perfeita não viu galera O que eu falo para vocês Acho que ainda vai ter melhorias tá Nessa estabilização aqui Mas pelo que estava Igual o maluco falou assim Pô Vander O meu V10 parece que está com mal de Parkinson Realmente O V10 não tinha estabilização nenhuma E é um smartphone fantástico viu Vou falar para vocês Fantástico Ele teve uma atualização aqui Que melhorou a inteligência artificial Porra O bagulho reconhece tudo galera Você mirou num garfo Reconhece Você mirou na faca Reconhece Ser humano Se é homem ou mulher Se tiver dois Ele reconhece grupo Aí ó Vendo ó O foco dele é legal Tal Olha lá Piscate Ficou bacana Não vou ser hipócrita De falar para vocês Que é o melhor do mundo E que ficou fantástico Mas eu achei uma melhoria Considerável Uma melhora considerável né Na questão da estabilização Beleza Cambada É isso Comenta aí Nos comentários aí O que vocês acharam Beleza Tamo junto Cambada Preparando um review Do Honor 10 Logo sai Aquele lá sim Está fantástico Insano Abraço Paquitas O que vocês acharam que é o melhor do mundo O que vocês acharam um review Redem